muito boa tarde sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal o canal na cozinha PR Oficial eu sou Sérgio Domingos e falo aqui de Pernambuco Brasil no vídeo de hoje na receita de hoje vamos fazer mais uma deliciosa salada né bem bem saudável seguindo sempre na minha dieta e só faz bem para nossa saúde né esses essas preparações esses alimentos mais saudáveis como folhas batata peixe frango hoje vamos usar alface crespa batata doce batata doce já está cozinhada cortei já montei aqui no prato as folhas já estão higienizadas nós já higienizamos e guardamos no saco de poção enrolada no papel toalha então dura muito mais tá vendo bem sequinha tudo bem limpinho e filé de peito de frango já assamos ali três pedaços e vamos só montar aqui daqui a pouquinho tá certo maravilha uma alimentação assim bem mais saudável faz muito bem a nossa saúde né é muito melhor para nossa saúde a gente come e se sente leve tá tem muitas comidas aqui em Pernambuco são muito gostosas né mas são muito pesadas muito gordurosas mas são muito gostosas e fazem parte da tradição pernambucana mas tem momentos que a gente precisa se reeducar reeducar alimentação né reeducar nossa alimentação e consequentemente é criarmos outros hábitos mais saudáveis que fazem muito bem a nossa nossa saúde tá bom eu vou pegar o vou finalizar aqui o filé de peito de frango e daqui a pouquinho a gente volta já montando e falando mais algumas coisas sobre o prato sobre essa salada e é isso aí vamos lá e pronto meu povo voltamos aqui com essa salada aí maravilhosa bem saudável e que só faz bem para a nossa saúde né filé de peito de frango grelhado só coloquei só coloquei sal nele né a batata doce já cozinhada e a o alface crespo aqui já prontinho já higienizado já lavado coloquei um pouquinho de sal um pouquinho de vinagre lá no alface e o peito de frango maravilha ficou bem douradinho e a batata né uma preparação bem saudável e que só faz bem para nossa saúde ok e é isso aí espero que vocês tenham gostado gostar dessa receita né dessa receita e a receita seguinte vai ser outra salada vamos fazer duas saladas nesse mesmo vídeo tá bom essa aqui essa aqui foi bem rapidinho então vamos colocar mais outra salada para ficar duas opções de salada aí para você ok é muito boa tarde sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal canal na cozinha oficial e dando continuidade a nossa segunda salada desse vídeo tá bom outra sala daqui maravilhosa mas outra dica de uma comida mais saudável né que é sempre muito bom e muito bom a gente é começar a criar esses hábitos né comer mais legumes frutas folhas é muito bom muito importante para nossa saúde tá bom eu sou Sérgio falo de Pernambuco Brasil e nesse nessa receita de hoje nessa salada de hoje vamos fazer ela com alface crespa e aqui eu coloquei maçã vermelha tomate em rodela maçã em cubo e queijo coalho em um cubo maior que eu fiz coloquei um pouquinho de sal coloquei e é salsinha desidratada é cebola desidratada e alho desidratado esses temperos ou a salsinha cebola e o alho estão no vídeo anterior alguns vídeos anteriores a ao nosso vídeo mais recente e a gente mostra essas especiarias esses temperos mesmo desidratado mas tem um aroma muito muito grande são muito saborosos e são muito importantes e muito utilizados dentro da cozinha então aqui eu coloquei todos eles um pouquinho de sal junto com o tomate o queijo coalha maçã e um pouquinho de azeite tá certo misturei estão todos misturados como vocês podem ver e a gente vai montar aqui vai arrumar aqui o as folhas do prato e colocar montar direitinho colocar por cima né e deixar tudo bem arrumadinho bem montado bem apresentável na que é muito importante apresentação do prato como eu sempre falo primeiro a gente come com os olhos então tudo tem sempre que está bem apresentado bem montado tá bom pessoal e é isso aí mais uma opção maravilhosa aí de salada aí para você que é muito bom para nossa saúde ok eu vou montar aqui daqui a pouco a gente volta pronto pessoal voltamos aqui a nossa salada aí maravilhosa já montada é alface crespa tomate queijo coalho e maçã vermelha e aí acrescentamos né fizemos uma mistura com esses ingredientes colocamos o alho e desidratar a cebola desidratada a salsinha desidratada que é mesmo desidratados esses temperos essas ervas é mantém muito o aroma né e o sabor de todos eles então colocamos aí junto com esses ingredientes e colocamos um pouquinho de azeite extra virgem misturamos e colocamos aqui e montamos a a nossa salada tá bom é mais uma opção aí de salada nesse vídeo nesse vídeo vamos ter na verdade duas saladas né o primeiro a primeira é uma salada e também serve até como prato principal mas também muito saudável né seguindo nessa linha aí de uma comida mais saudável aí seguindo na minha dieta e é muito importante para a nossa saúde e quando a gente tem a necessidade de de fazer uma reeducação alimentar aqui a gente vê a importância disso né como é importante como nos faz bem é a reeducação alimentar se alimentar bem se alimentar bem reeducação alimentar não quer dizer que você tem que deixar de deixar de comer as coisas mas comer de uma maneira é mais consciente muitas vezes nós comemos uma quantidade que na verdade o nosso corpo não precisa de tanta coisa né nosso corpo como tudo na vida tem os limites tem as necessidades é quase que exatas se assim eu posso falar mas normalmente a gente eu mesmo eu mesmo sou assim eu como eu falo logo primeiro de mim é quando eu gosto de uma comida eu repito a comida repito o prato né mas a gente pode fazer isso agora de uma maneira é menos intensa né com menos frequência e isso ajuda muito né na nossa saúde porque quando a gente começa a ter um pouco mais de consciência de consciência em relação à alimentação a nossa alimentação é muito bom o corpo já sinaliza o corpo já sente o corpo já sente essa 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 melhoria né essa essa maneira como nós estamos tratando o nosso próprio corpo corpo de uma maneira de uma maneira mais saudável mais consciente e mais correto tá bom pessoal e é isso aí espero que vocês tenham gostado eu sempre gosto de falar um pouquinho pode até ficar um pouco cansativo mas é bom a gente falar um pouco dessas questões que são muito importantes para todos nós tá bom se você gostou do vídeo e não é inscrito escreve aí curte comenta compartilha clica no vídeo de opção todos para que você receba a notificação de todos os vídeos que nós postarmos e você que já é inscrito você já sabe que pode fazer aí nós nos ajudar a continuar nessa caminhada aí conosco nós só temos agradecer sempre tá bom é isso aí é forte abraço bom dia boa tarde boa noite e fiquem todos com Deus